Queria que tu se colocasse no lugar do Fábio Júnior e perguntasse pra ele, se o Fiuk fosse teu filho, qual recado tu mandaria pro garoto lá? Nunca mais volto na minha casa, filho de rapariga! Ô Siqueira, essa geração, você tem que entender, que é uma geração... Sensível. É mais sensível. Ah, tem dólar. É sensível até demais. Mas o cara tem 30 anos, Emílio. Deixa eu te falar.